Programa Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, oferecimento Instaladora Márcia Home Center, você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir os preços e a qualidade que só a Instaladora Márcia lhe oferece Tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens Na Instaladora Márcia você encontra também uma linha completa em pisos, revestimentos, luminárias, ventiladores, interruptores, tomadas, duchas, interfones, ferramentas e muito mais Curta nossa fanpage e fique por dentro de todas as novidades e promoções A Instaladora Márcia Home Center fica na rua Alexandre Volta 142, no centro de Guaxupé Salão Vila da Beleza Aqui você encontra uma estilista visual que adequa cortes de cabelo para a simetria de cada rosto e alheia técnica dos melhores profissionais Consagrados com a técnica do visagismo e tendências da moda Além de designer de sobrancelhas de acordo com o formato do rosto, tanto feminino quanto masculino O salão trabalha também com definição de barbas, penteados para ocasiões especiais e químicas em geral Venha conhecer o trabalho dos profissionais que trazem à tona a personalidade de cada pessoa com a beleza escondida O salão Vila da Beleza fica localizado na rua Luiz Pedro Páscoa 836, na Vila Campanha Ou pelos telefones 3551-5917, 8705-5917 e 9129-7570 Salão Vila da Beleza Especialistas em transformações A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga atua em Guaxupé há dois anos e meio Quem a trouxe para a cidade foi o pastor Vanderlei, que hoje é o coordenador da igreja Os cultos acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados E participam aproximadamente 100 fiéis entre crianças, adolescentes, adultos e idosos Além dos cultos, a igreja desenvolve vários projetos Um deles é a Escola Dominical, que acontece todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã A Escola Dominical tem como principal objetivo ensinar e estudar os mandamentos da Bíblia E todos os fiéis da igreja participam Esse departamento de ensino existe desde 1890 Mas só há alguns anos chegou ao Brasil e na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga Existe desde que a igreja começou a atuar em Guaxupé Também aos domingos acontece após a Escola Dominical o Evangelismo Onde os fiéis saem pelas ruas distribuindo panfletos e levando a Palavra de Deus aos mais necessitados O panfleto entregue é um convite para a pessoa participar do culto O principal objetivo do Evangelismo é levar a sociedade até a Casa do Senhor e lhe mostrar a salvação As terças-feiras acontece na sede da igreja o Círculo de Oração Coluna de Fogo Destinado a senhoras que fazem parte da igreja No Círculo de Oração que acontece das 19h às 20h As 25 senhoras que participam do grupo ensaiam louvores e fazem apresentações nos cultos que acontecem à noite Também na terça-feira, no mesmo horário, os esposos das senhoras participam do grupo chamado Varões Que são dos homens da igreja O objetivo do grupo dos varões é o mesmo da Coluna de Fogo Ensinar louvores e apresentar nos cultos da noite Desse grupo participam 15 homens As crianças também não ficam de fora Elas participam no mesmo dia e no mesmo horário do grupo Sementinha de Cristo com o mesmo objetivo Elas ensaiam louvores e cantos e apresentam o culto Mas desse grupo participam crianças até 11 anos de idade Já os adolescentes fazem parte do grupo de jovens Guerreiros de Cristo Onde participam homens e mulheres solteiros com até 20 anos de idade Os ensaios desse grupo começam aos domingos das 10h30 da manhã até o meio-dia Assim como todos os grupos, eles ensaiam louvores e cantos de manhã e apresentam a noite no culto de domingo No domingo à noite, acontece o tradicional culto da igreja Onde todos participam e os grupos fazem suas apresentações O culto começa às 20h com o pastor Vanderlei Fazendo a abertura E logo após, os grupos fazem as apresentações dos hinos e louvores gospel Venha assistir comigo a mais um culto da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga A paz do Senhor Louvado seja Deus por mais esta oportunidade Que nos concede de estarmos entrando no seu lar Através desta programação Que tem sido uma benção na tua vida Nós estamos estudando aí, meus amados, nas últimas semanas A respeito do estudo das sete igrejas da Ásia Hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Tiatira Que está no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo de número 18 Assim está escrito Se você quiser acompanhar a leitura da palavra Pega sua Bíblia e acompanhe Apocalipse capítulo 2 e o versículo 18 Está escrito assim E ao anjo da igreja de Tiatira Escreve Isto diz o Filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhante ao latão reluzente Eu conheço as tuas obras E a tua caridade E o teu serviço, a tua fé, a tua paciência E que as últimas obras São mais do que as primeiras Mas tenho contra ti O tolerares que Jezabel, mulher Que se diz profetiza Ensine e engane os meus servos Para que prostituam E comam Dos sacrifícios da idolatria Eu dei-lhes tempo Para que se arrependesse das suas prostituições E não se arrependeu Eis que porei Numa cama E sobre os que adulteram Com ela virá a grande tribulação Se não se arrependerem das suas obras Ferirei de morte A seus filhos E todas as igrejas Saberão que eu sou o Senhor Aquele que sonda as mentes e os corações E darei cada um de vós Segundo as suas obras Mas eu digo a vós E ao restante questão E te atira E a todos quantos Não tem essa doutrina E não conheceram Como dizem As profundezas de Satanás Que outra carga Não vos porei Mas o que tende Retende até que eu venha E ao que vencer E guardar Até o fim As minhas obras Eu lhe darei Poder sobre as nações E com vara de ferro As regerá E serão Quebradas Como vasos De oleiro Como também recebi De meu pai E dar-lhe A estrela da manhã Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz à igreja Meus Amados irmãos Que tem nos acompanhado Através dessa programação Nós estamos aqui Diante de um texto Bíblico Relatando a respeito Da igreja de Teatira Nós vemos aqui A palavra Falando ao Pastor de Teatira Primeiro Deus Começa O Senhor Jesus Começa falando Eu conheço as tuas obras E a tua caridade E serviço A sua fé e paciência E a que as suas Que as tuas últimas obras São mais do que as primeiras Nós vemos aqui O Senhor Elogiando Algumas coisas As obras O amor O serviço A fé A paciência E o Senhor Vai elogiando Essas Vamos dizer assim Essas virtudes Que aquela igreja Estava tendo Estava cultivando No versículo 19 Nós vemos aqui Ele dizendo No final do versículo Que as obras deles Tinha aumentado Ou seja As obras deles No decorrer Da fé cristã Aumentaram mais Do que as primeiras E assim Deve ser Nós que servimos A Cristo Porque as vezes A pessoa Fica paralisada Ele acha Que já está bom E ele estaciona Na fé Mas meus queridos Nós devemos Procurar A crescer Cada dia mais Cada dia mais Na fé Cada dia mais Crescer na esperança No amor E na obra Do Senhor Para agradar Aquele que nos chamou O Senhor Jesus Cristo E o Senhor Começa Elogiando As atitudes Daquela igreja Porque nos dias Atuais É muito bom Que nós Possamos Estar crescendo Cada vez mais Em experiência Com Deus Conhecendo o Senhor Cada vez mais E ter o desejo E você olhar Para trás E dizer assim Olha eu estou melhor Eu cresci mais Do que quando Eu comecei a fé Porque muitas das vezes O Senhor repreende Porque as pessoas Deixam as primeiras obras Mas aquele elogia As tuas últimas obras Ele diz aqui São maiores Do que as primeiras Mas no versículo 19 Ele No versículo 20 Ele diz Mas tenho Contra ti Que tolera Jezabel Ora Essa Jezabel Não é A mesma Que fala No livro Dos reis Você deve Entender isso Mas aqui Era uma mulher Que infiltrou Dentro da igreja De Tiatira Com uma Doutrina Estranha Com um Ensinamento Estranho Ela começou A ensinar Aqueles homens Que eles poderiam Se prostituir Com medo do sacrifício Da idolatria E serem servos E serem servos Do mesmo jeito Isto é Isto é uma abominação Porque o que é santo O que é sagrado Não mistura com o profano O senhor não aceita O que é sagrado Misturar com o que é imundo Aqui nós Aqui nós vemos A palavra do senhor Falando Que aquela mulher Chegou naquela igreja E ela começou A disseminar Começou A colocar Esse ensinamento No coração Dos cristãos Ela começou A falar Que poderia Viver uma vida Na idolatria Prostituindo Cometendo As coisas Torpesas Que desagradam A Deus E falar Que era cristão Mas aí vem o senhor E fala Eu tenho Contra ti Contra o líder Contra A igreja Que tolera Jezabel Mulher profetisa Que estava ensinando Enganando Os servos Do senhor Para que se prostituam E comiam E comiam Da idolatria Como nos dias de hoje Nós estamos aqui Falando De uma cultura Aonde tem Festa De tudo Quanto é santo Que a bíblia Nos mostra Que isto É coisa Sacrificada A ídolos E você Às vezes Vê Um cristão Participando Dessas coisas E a bíblia Nos diz Porventura Pode alguém Participar Da mesa Do senhor E da mesa Dos demônios Não pode É impossível Ou você É de Deus Ou você Não é de Deus A bíblia É clara Nisto Mas aquela mulher Veio com ensinamento Novo Veio com uma doutrina Nova Porém estranha Porque nos dizem Que estamos vivendo Quantas das vezes Aparecem falsos profetas Falsas profetiza Tentando colocar Tentando colocar doutrinas Estranhas No meio Da igreja Do senhor Nós não podemos Você Meu amado irmão Homem de Deus Que Está na palavra Do senhor Olhe para a palavra Do senhor E obedeça a ela Não aceite Essas coisas No meio Da sua igreja Porque muitos As vezes Penetram dentro Da igreja E ele Começa a disseminar Conduzir o povo Ao erro Levar o povo Ao engano Tirar o povo Da presença Do senhor Esta mulher Ela começou A fazer isso Levar Aqueles cristãos Falar que estavam Servindo a Deus E fazer as coisas Do mundo Desfrutar Dos prazeres Do mundo Mas o senhor Não aceita Deus Não aceita Isto Entenda uma coisa A igreja do senhor Tem que ser uma igreja Santa Santificada Sem mácula Sem mancha Para que? Para que o senhor Venha se agradar Desta igreja Mas nos dizem Que estamos vivendo São muitas pessoas Que estão tentando Colocar no meio Da igreja De Cristo A igreja fiel A igreja é verdadeira Tentando levar o povo Para ter uma vida Dentro da igreja Mas fazendo as coisas As vontades do mundo Eu quero dizer Para você Não aceite isto Dentro da tua igreja Não aceite o falso profeta Não aceite Esse espírito De Jezabel Quantas das vezes Você vê pessoas Fazendo de tudo Que o mundo Lhe oferece E tentando falar Também Dentro da igreja Fala que serve a Deus Está escrito assim Não ameis o mundo E nem no que o mundo há Saber quem é amigo do mundo Se constitui Inimigo de Deus Ei Deus quer que você Seja amigo dele Não aceite esta mistura Não aceite esta mistura Não aceite esta doutrina Estranha Não aceite Este espírito de Jezabel Agindo dentro Da tua igreja Porque isto É para levar o povo A perdição Porque o que o inimigo Quer É usar Esses falsos mestres Esses falsos líderes Para induzir o povo Ao erro E quantos faz uso Da programação de grande massa Para tentar falar uma doutrina Tentar trazer algo novo E você as vezes Meu irmão Que tem a palavra de Deus Que frequenta a escola dominical Que frequenta o culto de ensinamento As vezes você já começa a ter dúvida na sua cabeça Mas olha o crescimento Eu quero dizer para você Que nem sempre É crescimento É sinal da aprovação de Deus Porque tem muita gente ensinando errado E caminhando Levando o povo para o inferno São líderes que não tem Compromisso com a palavra do Senhor E nem com a doutrina Querem falar Que pode ser crente E pode viver lá no mundo Pode estar comendo As comidas sacrificadas a ídolo Mas Deus não aceita isto Porque está escrito assim O Senhor falando Eu dei-lhe tempo Para que se arrependesse Da sua prostituição E não se arrependeu Deus é misericordioso Deus é longânimo E Deus vai dando chance Para a pessoa Ele diz Eu lhe dei tempo Mas você não se arrependeu Da prostituição Olha o que a palavra está dizendo Da prostituição Daquilo que não agrada o Senhor A mistura A mistura com o mundo O envolvimento com o mundo Aqui está dizendo Aqui está dizendo prostituição Quanta das vezes no Velho Testamento Você vê Deus falando para Israel Que Israel prostituiu Amando outros deuses E deixando o Senhor Quantas pessoas estão prostituindo no dia de hoje Deixando Deus Deixando Deus E seguindo a deuses Fazendo de homens seus deuses Adorando seus deuses Adora o que é famoso Adora aquele que é conhecido Mas não tem compromisso com Deus Quantos estão ensinando aí A adorar a outros deuses Levando o povo A prostituição espiritual Mas eu quero dizer para você Se você está neste pecado Idolatrando o homem Seguindo a outros deuses Saia em nome de Jesus Desta condição Para você não perder a tua salvação Pois Deus quer transformar Deus quer mudar a tua vida Entenda a palavra Medita nesta palavra Pratique ela Porque tem muitos que estão dentro de igreja E estão se prostituindo Estão adorando a homens Adorando a cantores Adorando a pastores Adorando a líderes Mas Deus não quer isto E quantos líderes Quantos falsos profetas No dia de hoje Que estão Levando o povo ao erro Dizendo não Isto não tem problema não Quantas de Isabel Quantos falsos mestres Tentando trazer coisa nova Para o seio da igreja Mas eu quero dizer Deus está chamando você Ao arrependimento Para que ele venha Transformar a tua vida E você não venha Perder a tua salvação Aí ele diz No versículo 22 Eis que a porei numa cama Sobre os que adulteram com ela Virá grande tribulação Se não se arrependerem Olha o que o Senhor Olha o que o Senhor falou Eu vou colocar na cama Eu vou colocar a enfermidade Com aqueles que adulteram com ela Ei meu querido Não siga as instruções Não ande no ensino de Isabel Cai fora Porque você está correndo o risco De Deus entrar com a punição Na tua vida E ele fala Eu vou pôr numa cama Todos que adulteram com ela E vai vir grande tribulação Se não se arrependerem Negócio De ficar vivendo uma vida Dentro do evangelho Uma vida no mundo Vivendo uma vida dupla Cai fora disso Para que o Senhor Não venha Tratar com você Porque Deus Que é um povo Santo Zeloso De boas obras Deus não Que é um povo Corrompido Que está adorando A outros deuses Estão adulterando Contra o Senhor Se prostituindo Se arrependa Para Deus Não tratar com você Ele diz E todos Todas as igrejas Saberão Que eu sou o Senhor Oh bendito seja o nome dele Todas as igrejas Saberão que ele é o Senhor Meus queridos Quantos estão brincando Quantos estão pregando Um evangelho Prostituído Adulterado Mas a Bíblia diz Na carta de Pedro Usando a palavra Como leite Dizendo O leite não seja Falsificado Quantas pessoas Estão falsificando A palavra do Senhor Fazendo Enganando homens E sendo enganados Criando líderes A si mesmo Criando pessoas Para os seguirem E as pessoas Vivendo no engano Porque não estuda Esta palavra Mas todos estes Verão que existe Um Deus Que zela Para cumprir A sua palavra E Deus Vai tratar com eles Deus Vai mostrar para todas Igrejas E todas saberão Que ele é o Senhor E diz mais Mas eu vos digo A voz E aos restantes Que estão em Tiatira E todos quantos Não tem essa doutrina E não conhece E não conheceram Como dizem As profundezes Satanás Que outra carga Não vos porei Mas o que tendes Retende Até que eu venha A palavra de Deus Diz assim Persevera Na doutrina Porque fazendo isto Salvará A ti mesmo E aos que te ouvem Olhe bem Guarda Retenha o que você possui Não deixa Este misticismo Não deixa Este mundanismo Arrancar A palavra fiel E verdadeira Do teu coração Porque aí o Senhor diz Ao que vencer E guardar Até o fim As minhas obras Eu lhe darei Poder sobre as nações Deus promete Para nós Que vencermos Que não adulterarmos Que preservarmos E perseverarmos No evangelho Genuíno e verdadeiro Que nós vamos Reger Que ele vai nos dar Poder sobre as nações E com vara de ferro As regerá Olha que promessa Gloriosa Nós vamos reinar Juntamente com o Senhor Jesus Cristo Mas esta promessa É somente Para o vencedor Bendito seja O nome do Senhor Somente Para os vencedores Eu quero dizer Para você Meu irmão Persevera Na doutrina Na palavra do Senhor Não deixe Estas de Isabel Estes falsos profetas Lhe enganar Porque Deus Tem uma promessa Para você Se você vencer Ele vai lhe dar Poder Para reinar com ele Sobre as nações Então vamos Perseverar na palavra Não importa Que fulano fala Que falso profeta fala Fique com a palavra Do Senhor Porque ela é Fiel e verdadeira Guarde esta palavra Humilde Simples programação Mas um evangelho Genuíno e verdadeiro Que leva o cristão Para o céu Que Deus possa Abençoar o teu lar Que Deus possa Abençoar a sua família E eu quero Orar por você Para que Deus Venha abençoar A sua vida E para que você Venha ser protegido Pelo Senhor Das falsas doutrinas Senhor Eu te louvo E te agradeço Porque mais uma vez Ensinei a tua palavra Deus Esses que estão Nos assistindo Senhor Deus que eles Possam compreender E a tua palavra Esteja Senhor Guardada nos seus corações Em nome de Jesus Abençoa cada vida Cada lar Senhor Aonde esta mensagem Tem alcançado Que haja uma transformação E que as pessoas Se dediquem mais Em servir a ti Fielmente Senhor Abençoa a tua igreja Senhor Nos quatro cantos Da terra É o que eu te peço Pai E te agradeço Em nome de Jesus Que Deus abençoe A sua vida Até o próximo programa Em nome de Jesus Programa Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga Oferecimento Instaladora Márcia Home Center Você que vai construir Ou reformar Não deixe de conferir Os preços E a qualidade Que só a instaladora Márcia lhe oferece Tudo em materiais Elétricos Hidráulicos E ferragens Na instaladora Márcia Você encontra também Uma linha completa Em pisos Revestimentos Luminárias Ventiladores Interruptores Tomadas Duchas Interfones Ferramentas E muito mais Curta a nossa fanpage E fique por dentro De todas as novidades E promoções A instaladora Márcia Home Center Fica na rua Alexandre Volta 142 No centro De Guaxupé Salão Vila da Beleza Aqui você encontra Uma estilista visual Que adequa cortes de cabelo Para a simetria De cada rosto E alheia técnica Dos melhores profissionais Consagrados com a técnica Do visagismo E tendências da moda Além de designer De sobrancelhas De acordo com o formato Do rosto Tanto feminino Quanto masculino O salão Trabalha também Com definição De barbas Tenteados Para ocasiões especiais E químicas Em geral Venha conhecer O trabalho Dos profissionais Que trazem à tona A personalidade De cada pessoa Com a beleza Escondida O salão Vila da beleza Fica localizado na rua Luiz Pedro Páscoa 836 Na Vila Campanha Ou pelos telefones 3551-5917 8705-5917 E 9129-7570 Salão Vila da beleza Especialistas em transformações Tentas 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 A CIDADE NO BRASIL